A gente fala agora de Natal, das compras desta data que é a melhor do ano para o comércio Em Governador Valadares, nem a chuva atrapalhou quem resolveu ir às lojas Assim como nos bairros, as principais ruas da região central recebem muita gente para as compras deste Natal 2022 Já comprei, já mandei entregar, tem muita opção na rua, tem lugar que tem preço bom, tem lugar que não tem, entendeu? Mas está dando para a gente comprar É bom demais, comprar Natal sempre é bom, está comprando, presenteando Quem está dando é bom demais, para quem está recebendo também é muito bom e fica muito feliz E houve quem fez as compras levando em conta muitas pesquisas Nada de entrar na primeira loja e já comprar A estratégia utilizada foi dos pechincheiros Eu olho, tenho que olhar, vou em uma, vou em outra Onde estiver melhor a gente compra É bom demais, eu vou em uma, 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 vou em uma,